Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alisson dos Santos é ouro em Doha, com melhor tempo do ano nos 400 com barreiras. Alisson dos Santos não para de conquistar resultados expressivos na carreira. Medalista de bronze nos Jogos de Tóquio, o brasileiro de apenas 21 anos abriu a temporada da Diamond League subindo no topo do pódio em Doha, no Catar. Com o melhor tempo do ano, nos 400 metros com barreiras e o recorde do meeting, o atleta brasileiro completou a prova com 47 segundos e 24, marca ainda não obtida no ano, e a sua segunda melhor da vida, atrás apenas dos 46 segundos e 72 da conquista do bronze olímpico. Entre todos os competidores, o tempo figura como 31 graus da história. Desta vez Alisson dos Santos levou a melhor sobre o americano Raí Benjamin, prata em Tóquio e novamente em segundo lugar, desta vez atrás do brasileiro, com 47 segundos e 49. O irlandês Thomas Barr ficou com o bronze, marcando 49 segundos e 67. O brasileiro assumiu a liderança do ranking mundial em 2022 ao ganhar sua segunda prova na temporada. Já havia levado ouro em Ohio, nos Estados Unidos, com 48 segundos e 41. Vale lembrar que o recordista mundial da prova, o norueguês Karsten Vahou, 45 segundos e 94, não foi para Doha. Pio, como paulista de 21 anos é carinhosamente chamado, volta a competir na segunda etapa da Diamond League, ainda em maio. A prova será no dia 28, em Eugênio, no Oregon, nos Estados Unidos. Além de já buscar melhores marcas para Paris. 2-0-2-4, o brasileiro quer chegar forte no Mundial, que ocorre entre 15 e 24 de junho, também em Oregon.